Ora pronto, então... Agora dá alguma coisa, olha, isto é, está o Grupo Amador, vamos adverter um pouco, para que... Também terminaram o São Zoologianos de Abrantes, para terminar a produção aqui no Lavadoro, Vila do Rei, neste dia 3 de julho de 2016. Esta será mesmo a última das festas de 2016 no Lavadoro, Vila do Rei. Adele. 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 Para não verte aqui, os sonhos britânicos vão fazer aqui uma pequena arroada, aqui só para, na verdade, para as pessoas que estão aqui a conviver, eles ainda vão passar aqui, eles vão passar aqui. Eu desta terra não sou. Portanto, estão os sonhos britâneos a visitar todo o pessoal que se encontra aqui a sentar aqui nesta festa do lavador Minas Reis, festas de 2016. Oh linda, eu vou-me embora, oh linda, eu vou-me embora, linda, eu vou-me embora, linda, eu vou-me embora, que eu nesta terra não sou. Portanto, até vão visitar o pessoal da cozinha, fantástica, inédita, vão-te de cá, eles gostam sempre, são os visitantes, visitar as pessoas, confeccionam as refeições e até estão eles na cozinha, já não os ouço, vou tentar aproximar-me, porque na verdade, não sei se eles já se perderam, eu já não os ouço, vou tentar acompanhar. Agora, já os vejo primeiro, já os vejo ali naquela zona, eles visitam sempre, eles visitam sempre o pessoal da cozinha e até estão eles. Então, vão-me a conceder. Ou então, vão-me a conceder. Aqui, na zona dos trozeiros, aqui da cozinha, visitam todas as zonas, aqui é a zona onde se confeccionam os panguinhos assados também, também foram visitados por sul brinjitano. E agora sim, aqui da parte fora, aqui continuam eles a fazer aqui uma arruada, é sempre o que deixam de fazer uma arruada, eu estou da parte de trás deles, tenho apenas paz. Bom companheiro. Vou esperar por eles aqui. E aí, está na outra zona. E aí, está na outra zona. E aí, está na outra zona. Amém. Amém. Amém.